e bem-vindo de volta ao meu canal na mulher ficar já não gostei já comenta bastante roda a vinheta como você já leu no título e vamos falar né mulher vamos conversar e como você já viu aí no título no vídeo hoje a gente já vai responder quanto é mulher quanto custa na minha mora sozinha em copacabana e aí ele tá gostando olha pra cá com suas plantinhas você tá gostando amiga mora em copacabana então o vento é o vento tá vendo então a gente já vai esclarecer aí o vento tá vendendo você já clica no gostei na mulher comenta bastante se inscreve no canal de notificações porque aqui já começou a chover ontem tava um calor dá fé bem que já tá até nascendo aquele no meu rosto é quando chega no lugar que faz muito calor mulher nem a minha pomada resolve entendeu eu já deixo o like né pra gente pagar o aluguel porque eu já te vai dizer quanto é que tá custando a gente mora aqui né mulher porque você sabe que a gente vê o seu emprego se você sabe de alguma loja aí que tem fia vaga de emprego também aqui em janeiro pode comentar aí abaixo que vai também mulher entrar o nosso currículozinho gringo entendeu comenta aí embaixo e assim na mulher e assim na mulher eu vim pra que é pra vista de copacabana para mostrar a vocês o que é vista de copacabana entendeu e lá na casa que a gente tá morando mulher a gente no aluguel paga 200 reais entendeu até que a gente achou assim barato né fia porque você sabe que a gente não é rica a gente é gringa é gringa mas a gente não é rica entendeu a gente paga 200 reais não é amiga e não paga água entender só paga luz aqui em copacabana encarnação já vem tipo da água do medo do mar né é isso mesmo mulher e jovem filtrada daí a gente não paga água só paga luz e né amiga a luz da energia já só que não veio ainda né mulher o papel então valor que a gente tá pagando é o que 200 reais entendeu do aluguel a gente gasto em comprando essas coisinhas né mulher a gente tá aqui agora na casa do meu irmão não é lá na casa que a gente tá morando entendeu aqui no canal né é que tem a tua a gente tá aqui na casa do meu irmão entendeu que a gente veio almoçar bem babado e lá de terra tá comprando as coisinhas ganhando né amiga isso mesmo que a pessoa sair todo nosso bolso via via a gente tá mulher não tem nem condição entendeu então e o pior de tudo mulher que aqui nem todos os lugares aceitam dólar porque a gente saiu do lado exterior para vir para cá né e não aceita dólar aí o pior é isso né que a gente vai ter que tá convertendo as coisas e tudo mais isso mesmo não dá aí na mulher já deixa o like comenta se inscreve no canal e ativa os outros casos para a gente poder pagar o aluguel diga bicho chegar em três mil inscrito né isso mesmo tem que conseguir essa meta né mulher acho que até agora é o final do mês né e pega na mulher o vídeo já envia para sua amiga babadeira de gol e mulher lá estão morando em copacabona porque eu já vou mostrar aqui essa visão bora lá virar que minha amiga vai mostrar você tudo pera ainda agora lá tudo pela visão aquele copacabana só devia aqui né mulher aqui já chama parede aquela coisa mais aquele cimento queimado né gente gosta assim né amiga essa tendência essas coisas tipo mais pobre entendeu porque a gente veio né e mulher e você sabe que a gente é simples queira que não é gringa mas a gente é simples diga amiga aí não tem essas coisas de querer ser o que não é pois é que muitos mostram aqui ser né filha daí a gente já vira cada mulher a sacada né ai meu cachorro já tá ali preso e conseguiram aqui mulher por esse lado assim vai ver tipo aquela parte da novela né de avenida brasil que bruna marquezine passou por aqui né mulher como sempre ela querendo falar com a gente é só que não é aqui só em cima aí tomando nosso suquinho né que a gente tem acesso à vista do cristo arredentor entendeu tá preparado para mostrar a vista lógico é virar e pra mim só que me olha lá ali ali não tá aparecendo muito por causa que o tempo tá muito nublado aí com a múlula né fio um pouco com cristo porque o cristo é meio acinzentado meio branco entendeu vocês não vão conseguir ver mulher deus mãe mais um pra eles verem lá em cima na mulher já dei miguel vão então né como uma deles comentarem aí embaixo o que o que estão achando entendeu de copacabana aqui né mulher e o nosso custo de vida assim pelo que a gente falou pra vocês assim não tá caro então ele não tá barato né mulher pra quem veio do exterior que pagava milhões isso mesmo mulher o nosso pé e morar aqui em copacabana né bicho tá sendo assim bom porque ontem tava um calor da miséria hoje já tá chovendo amanhã vai estar nevando e aqui embaixo a vista é essa filha aí bem babado a gente acha tudo né amiga aquela coisa assim de filme de avenida brazil né coisa bem globo na rede é tá e o espírito vai participar só que minha amiga não quis não porque ela disse que não é não é o nicho dela pois é acredita que eu fui lá botar o meu currículo cheguei lá me deparei com uma barbosa olhou torto pra minha mulher fechei disse que não queria participar mais da malhação que até nove do ano desse ano que vai entrar né agora e disse mulher fique pra você e smolet daí né mulher a gente só tá pagando o aluguel daquela quinzenite lá que é mais ou menos um quartinho né amiga que é um quadrado que tem a fomeio é que a gente tá na casa do irmão dela entendeu por isso já tá aqui meio que diferente já tem tudo né mulher é é já tem tudo e lá a gente tá tá conseguindo as coisas um pouquinho também que tá comprando as coisas pra mim né amiga a gente também tá vendo aí fia isso mesmo porque pra passar o green card mulher que é meio complicado né complicado mesmo mulher e assina mulher aqui tipo em mercado de onde a gente veio aqui é mais caro né amiga porque lá onde ela morava fia as coisas era de graça de graça entendeu e o pior de tudo mulher quando a gente vai colocar currículo assim essas coisas mercadinho é que geralmente eles não aceitam pessoas que falam inglês né aí o ruim é isso que complica fia fica foda diga se não é isso mesmo mulher e assina mulher tá saindo pra colocar emprego a gente nem deu muita volta assim pra conhecer nada né amiga mas em breve em breve a gente vai fazer o tour a tu comentar se você quer tour pela nossa comunidade em copacabana comentar aí porque a gente vai sair aqui em baixo demonstrar ali mostrando tudo para vocês entendeu só no tamanho toco 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 ou caiu as escadas ou desce né bicho é isso mesmo um dos dois vai acontecer e assim né mulher o custo de vida também a gente ainda não sabe dizer que a gente não tá empregada né bicho mas vocês terem aqui em breve acho que lá para o final do próximo mês a gente pode fazer outro vídeo aqui né relacionado as contas de energia que a gente vai gastar isso mesmo para saber qual o valor exato que a gente vai a gente tá gastando então comenta aí se você quer a outra parte do próximo mês atualizada né de quanto a gente gastou mulher se está dando está passando o perrengue perere 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 essas coisas e tudo mais comenta aí fica a gente quer saber de tudo entendeu e é isso na mulher o vídeo também comenta aí embaixo sugestões de vídeo que você quer que a gente faça aqui em copacabana no rio de janeiro isso mesmo já vai comentando aí né que deixando seu like ajuda bastante se inscreve no canal de vasodificação também envia para as pessoas compartilha lá no youtube deixa o like né mulher que ajuda bastante e se no próximo vídeo não é você quiser que a gente mande um beijo já comenta aí recebe quero um beijo que a gente vai mandar um salve daquele jeito daquele diazinho que eu sei que vocês gostam mil beijos da brinca e até o próximo vídeo